Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Todas as visitas que nós fizemos durante esse quase um mês de campanha, divulgando através das redes da Secretaria, da Prefeitura e fazendo a visita nos comércios, nós conseguimos a adesão de quase 100% das visitas que fizemos. Então a gente está muito satisfeito com a participação que o comércio está tendo e nós temos certeza que a partir do final de semana que vem, quando é a abertura oficial do Projeto Verão Show, nós teremos aí uma grande participação de toda a comunidade, turistas, visitantes e das empresas e do comércio local aqui na cidade. O primeiro show é agora dia 7 de janeiro, sábado. Nós vamos começar a montar as estruturas aqui na esquina do Banco do Brasil com a rua fechada a partir das 18h, 18h30 e a partir daí então teste de som para começar o show por volta de 8h30, 9h da noite. Sim, serão todos os sábados, durante os meses de janeiro, fevereiro, março e dependendo da condição financeira que nós tivermos no final de março, talvez abril também, na época da Páscoa. Mas a nossa intenção é de janeiro, fevereiro e março, durante todos os sábados. Na verdade, todos os finais de semana terão banda. Talvez um apenas não tenha, pelo fato que nós queremos montar uma estrutura bacana para a diversão das crianças. Mas nos outros, todos serão com banda, que nós estaremos divulgando numa sequência após o término do primeiro show, divulgando o segundo e no segundo, o terceiro e assim por diante. A gente quer aproveitar a oportunidade da Lagoa TV para convidar para que todos venham, participem, se divirtam. Nós estamos montando uma estrutura muito bacana. O projeto Verão Show 2016 foi um projeto pioneiro, onde nós tínhamos ainda a dificuldade de montar toda a estrutura e de conhecer como seria o resultado disso aí. E agora, tendo esse resultado positivo, tendo o conhecimento e o know-how que a gente adquiriu no projeto Verão Show do ano passado, nós temos certeza absoluta que agora em 2017, com ainda mais estrutura, mais atrações e divertimento, nós conseguiremos sem dúvida fazer um projeto Verão Show exemplar e que agrade a todos, com uma estrutura bacana, com shows bons e com uma diversão que esse público, que é o nosso cidadão, merece. O primeiro evento agora sábado, nós teremos o Fama Festa Show, que é uma banda que vem com estrutura completa de palco, sonorização, iluminação, dançarinos, uma festa muito bacana aqui na praça. Depois, nós estaremos divulgando os outros shows, até por uma questão de ordem, e divulgando sempre, assim que termina um show, divulgando o próximo. No dia 28 de janeiro, eu já quero antecipar também o convite, nós teremos a escolha da Rainha do Carnaval, com uma banda muito boa, muito tradicional, que é o Rota Luminosa. Então, no dia 28 de janeiro, nós já deixamos o convite também. E no dia 7, 14 e 21, as atrações serão divulgadas em seguida. E no dia 28 de janeiro. Legenda por Sônia Ruberti